Bom dia pessoal, já estamos na estrada, saímos do hotel, esse ali é aquela melhorzinha, pelo menos o velho era quente, tirando com a câmera uma catatuba, lembrei até do tio da Letícia, ela gosta de botar piso na casa toda, e ainda tinha mais um buquêzinho de flor, daquelas florzinhas de plástico ali, lembrava a catatuba todinha, senta doido, o colchão era bem pior do que o da barraca, a barraca é bem melhor, mas a gente pesquisou, estava em conta né? É, pagamos em conta também, de parar no lugar para lavar as para-brisa, já lavamos a roupa, é, damos uma lavadinha nas roupas ali também, já deixamos estendido ali, já secou, igual para o ar condicionado, acho que ajudou a secar né? ó, o pedaço de pneu, ó, e já é caminhão de cana, aqui é força de plantação de cana, esse aí do lado é tudo plantação de cana, mas longe, hoje eu acho que nós vamos dobrar até Maceió, vamos ver, vamos ali na praia do Runga para, é, do Runga é, vamos dar uma olhada ali, é, é, sim, 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 sim é, é 11h, acho que de caradial hoje, olha é, 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 é lá atrás lá, Ficamos ali acender uma velinha, passamos ali, hoje é dia de final, então ficamos ali acender uma velinha para a mãe, para a mãe da Lê, para a vó, agora vamos lá para a Praia do Bunga, Faleja, muito famosa, vamos lá conhecer. Chegamos aí ó, Praia do Bunga, lá embaixo começam as piscinas natural, escoqueiro, paremoninho ali, lá atrás lá em cima tem um mirante, vamos lá conhecer, a Lê já foi gastar, dá-lhe, dá-lhe o cartão. Você tá gastando? Ah tá, no teu cartão, né? Praia do Bunga, que malha, tá meio cheio, vem que ali tem umas piscininhas, né? Escoqueiro aqueles acampos, acho que é embaixo aí, né, na velha da Praia, vou dar uma olhada lá e o vilão de lá pra ver. Lindo, né? E as Falezes, é lá, né? As Falezes é pra lá. Pra aquilo lá? Não, por surro. Que massa! Aqui já não tem aqueles negócios de petróleo lá fora, né, tem um navio lá, por jeito. Mas olha a cor da água. Massa, né? Nossa! Subimos aqui no mirante, aqui no pombal, aqui, mas tá... Não dá pra subir até lá, acho que tá carregado, gente. Devagarzinho a gente vai até lá em cima. Olha, aqui já dá uma vista massa, né? Olha, ali, aqui já dá pra apanhar uns quatro, porra. Que top, né, garoto? O rio ali, a praia fica água bem... Vai ter passeio de escuro ali também, ó. Vamos ver se vai pegar. Olha, olha, olha. Ah, pegou. É, a estradinha pra chegar na praia do Bunga é barro. Subimos lá no mirante, já deu pra dar uma vista lá de cima. Eu liguei o drone ali, tinha muito vento. Tinha um cara com o drone ali que chegava a estar de lado. Não faz de cair ainda, perder, né? Tinha na praia, depois, na hora que deu uma acalmada o vento, ia dar uma brincadinha. Aqui, eu acho que é tudo pago aquilo, hein? Deixa eu dar uma olhada no Google, sei aqui que eu tinha visto. Mas, pelo jeito, aqui é pago. Aqui tem até passeio de barra da volta, ó. Já paga vinte e cinco, né? Vinte e cinco. Ó, a outra já gastou com a bolsa. Dá-lhe o cartão. Dá-lhe o cartão. Vai. Dez vezes sem juros. Babaridade. Olha. O lugar aqui, praia do Bunga, é engraçado. É passeio, é comer, é lanche, é não sei o que. Homem do céu. Pegou o Paraguai, homem? Não, é? A lei não foi no Paraguai ainda, mas olha. Não muda muito. É um, é passeio de um lado, é passeio do outro, é lanche, olha. Água tá gelada, né, Lê? Tá fora. É. Aí não tá aquela água bem, bem quentinha, né? Tá bom bem. Tá bom? Isso aqui não tá muito limpinha, muito clarinha, né? O pessoal brincando da voa, olha lá. É, é do Bunga. Lá que tem o aquário natural, é lá, né? É. Aproveitando a praia, olha. Já tomei um banho, massa. A água não tá muito cristalina, mas tá boazinha. Movimento, movimento, movimento nas praias aí, tá bombando. Nem paguemos aquele ainda, ali. Vamos fazer outro voo no elevado, não mais 400 mil e devido, sem juros? Não, né? Não, não é. Nem acabei de pagar aquele aí do Beto Carreiro, cê tá doido. Qual? Os preços deles já estavam? Lá no parapente, cê tá doido. E se arrebenta com as unhas, olha lá. Pelo que nós vimos, quando nós vimos ali, o almoço tava barato. Vamos dar uma olhada, esses abelhos da praia ali, mais que tá ali, mais pra dentro ali, mais barato. Tá cheio, isso que não é, alta temporada, né? Alta temporada aqui é as férias das crianças. Na época das férias é a alta temporada, que eles estavam falando na praia pra nós. Barato aquele passeio, né, Play? Sim. Da banana boat, né? Foto, vídeo, drone, 40 pila. Você pode olhar o celular, né? Sim. Vai pilotar o 4x5? 10 vezes 100 mil no cartão de novo. Como é que é? Eu tenho que me arrumar, né? A gente tem que se arrumar. É caro, baratinho até. É presente, né? Então... Presente que tu vai me dar, né? Não, tu vai me dar. Não, eu tava de aniversário e tu não... Não, ele já passou o meu, ele já dá o presente. Não, 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 não. Tu vai me dar o presente. O meu aniversário... Comenta aí, se acha que eu que devo ganhar ou ele que deve ganhar. O meu aniversário foi dia 27. O teu é só final do mês. Falta há poucos dias, né? Então o meu tá valendo o presente aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Eu já vi de tudo, mas o barco voando eu não vi ainda. Só aqui pro norte. Olha só, o barco que voa. O problema é cair na terra, né? Que massa, né? E aí A CIDADE NO BRASIL Vou fazer um passeiozinho, a máquina é essa E aí, Lê? Tá gostando do passeio? Tá começando, vamos lá Bora Tá fresquinho Sim, no meio de coqueira é mais boa Coitado do cavalinho lá no sol Olha lá o... é aquele que tem um barquinho não? Ah, aqui tem um barquinho não, é só o parapente Olha, isso aqui é ruim dirigido, olha Ele vai meio doido do lado do outro Pois é, né? E aí 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 Olha só que massa Com as cor bem vivas, né? E aí E aí E aí E aí Agora tu vai dirigir ele? Tu vai pilotar aí? Eu não sei pilotar Sabe sim, tu é de moto Tem carteira do motorista Vou rodar igual aquela guria do Instagram E aí Não sei se você não tem uma guria do que é de moto Mas ele passou por cima da turma e eu vou cair para trás E aí 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 Que top essas falésias, né? Que massa lá, meio amarelado, olha só As falésias do Gunga Que massa, né? Que lindo Que vim pra esse lado, vale a pena fazer um passeio, né? Massa, um passeiozinho do Pantoslipo aqui, barato Deve ver a gente vai com 100 euros Pesso Olha a cor que tem isso Bem desenhado, bem colorido O vento vai batendo, vai fazendo Fica bem colorido Fica bem colorido, né? Provavelmente alguém cavou, né? Mas olha só, cara Uma bombinha viva Tem vários tons de porra, né? Perigo no volante agora Vai sumir o volante, olha Mais um videozinho no Instagram daquele caindo Igual aquela mulher que faleceu Mas olha só Meu Deus do céu Só não guarda, né? Meu Deus do céu Não guarda um volta também lá, né? Não guarda um volta também lá, né? Deixa eu até empinar Ai 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 Tô batendo! Deixa ele virar o volante, vai! Acelera, vai! Vai, acelera! Vira pra cá, acelera, vai, acelera! Tô batendo com a água aqui O volante era meio duro, né? Tô batendo, uma hora vai... É! vastar que acelera. Olha a água! Arrópada! Eu conta agora mesmo. Vai, alemão! Deixar! Äôm povo! É muito ruim. Nossa, que ela deu um mergulho, olha pra ele. Olha aí, sai só ver a roda. Ele deu moto direto, cara. Não, tá vendo? Pra não jogar com essa elixir. Queria dar um mergulho com a Tx que tudo é. Isso, querida de moto direto, né? Não, tu tem que fazer lá nos coqueirinhos. Na hora eu voltar, tu vai levar lá nos coqueirinhos. Dá um coqueiro daquilo com o coco na cabeça ainda. Não, ainda dá com o coco na cabeça, ainda dá uma forrada com a caixa de coco na cabeça. É boa a água, dá um mergulho? Sério? Fartou uma gelada, né? O botequinho tá fechado. A água tá friazinha, não dá muito quente, né? É muito, muito clarinha a água. Pra lá também tem as falés, né? Tá friazinha. Que abaixa pra pescar um chou balne, no tout savoir. Tá friazinha. Pode vir O que? Eu pego de fundo, caindo É, está acabando a direção Está chegando o fim Amanhã quero ver se a gente consegue ver a piscina natural Gostou do passeio? Gostou de dirigir? Não Queria dar um mergulho com ele Está calor, hein? Pera que não pode acelerar muito, né, moçã? Se puder acelerar, uhul Coitado do Carvalho está ali ainda Bárbara Coitado do Carvalho, cara Última de aceleraria É, o passeio é isso, pessoal Agora vamos ver o que a gente vai achar o lugar para acampar Coitado do Carvalho Bárbara Tu queria mergulhar mesmo com ele? Ah, é duro aquele negócio esquisito Eu acho que tu queria dar um mergulho com o quadro seco Ai, ai É ruimzinho de dirigir, né? Tem muito... Mas eu acho que aqui dali tá com problema ali, eu acho que nunca passaram graça aquele volante dele O pedacinho do piloto, o resto que se dando... Ai, já tá indo embora ou que pode ser? Olha, tá indo só filmar, ó, filmar, ó Ai, quase caiu Não tá dando bola, ó, não quer ir, ó Vamos, eu vou até filmar, ó Cara, eu já vi de tudo, mas barco voar, eu vou dar um zoom nele Olha lá, o povo aqui é meio louco Tem de ver de tudo, meu Deus Tu não foi nem na banana boat, ó, o sol O sol tá quase indo, o ponto sol Tu não foi nem na banana boat, cara Tu vai indo aqui dali, cara Vai mentir pra outra Eu vou, vou lá Vai pagar? Ah, se pagar eu vou É Bora Tchau praia do Gunga Aqui já tá envaziando o estacionamento Cinco horas não tem mais nada Fecha tudo, não pode ficar aí dentro É uma praia privativa, pelo que eu vi Tchau 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 Por hoje é isso pessoal Tchau Tchau Tchau